Esse vídeo é patrocinado pelo Hero Wars, um jogo muito bravo de se jogar quando não se tem anime para assistir. Mano, esse é um RPG de ação boladão que tem até mesmo cachorro para cuidar. Além do cachorrão Rufus, eu já liberei outros 15 personagens. Esse aqui é o primeiro cara que você consegue, depois você vai conseguindo pegar outros, cada um mais bravo que o outro. O objetivo do game é completar as missões e ganhar recompensas. Eu estou no nível 30 e tenho acesso a batalhas de guilda e outros tipos de luta. Se você quiser baixar o jogo, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Você receberá 5 heróis fortíssimos e um deles é secreto. O game está disponível em celulares e também em navegadores. Vejo vocês no Hero Wars. Enfim, agora que eu já lancei a brava do patrocinador e avisei que o jogo está na descrição, eu vou parar de enrolar e vou começar logo com esse vídeo. Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, porque nesse vídeo educativo de hoje eu vou apresentar para vocês aqueles animes onde o personagem principal é um ser lendário bastante forte, um ser supremo. Eu iria colocar herói no título, mas é herói cara. E herói é apenas um título para alguém que salva outras pessoas. Tem vários animes aí onde o cara é um ser forte, lendário, mais fácil de montar a lista. Já herói é mais algo sobre alguém que salva uma garota que estava prestes a ser atropelada. O bagulho é falar de quem é forte e bravo mesmo. Mesmo que no início do anime a pessoa ainda não seja isso tudo, uma hora ela vai ficar. Aí sim vai ser um anime perfeito. Enfim, essa lista foi feita com muito carinho, amor, emoção, prazer, luz, viadagem, tudo isso para lhe proporcionar animes que vão te ajudar aí a ficar feliz até que a nova temporada de animes comece. Ó, mês novo aí já começando, famoso mês 4, isso significa animes de primavera. Tate no Yusha 2 ó, já tá aí na porta. Enfim, a emoção de anime novo fica para outro vídeo. Agora eu vou parar de enrolar né, e vou começar a apresentar cada um desses animes para vocês. Começando aqui com o anime de um cara que acorda sem memória nenhuma no meio das montanhas. Logo que ele acorda, ele é atacado por um tipo de inseto gigante. No meio da sua fuga, um bicho mais assustador que o inseto que estava perseguindo ele vai lá e come inseto gigante. Depois disso tudo, o personagem principal acaba sendo salvo por uma menina muito fofinha, que tem orelhas e rabos fofinhos. Uma delícia. O personagem principal do anime acha essa menina diferente por ela ser assim, então, perfeita. Mas acontece que todo mundo nesse mundo tem orelha e rabo. O personagem principal do anime é o único diferente. Eu só sei que depois de ser salvo por essa menina, essa menina acaba dando um jeito de se tornar a guardiã desse cara. E quando eu digo guardiã, eu estou querendo falar que ela vai dar comida para ele, vai dar um lugar para ele morar, mas também vai pôr ele para trabalhar. Toda vez que ela manda esse cara trabalhar, ela percebe que ele é um completo inútil. A única coisa que ele consegue fazer é resolver problemas inteligentes e fazer amizade com todo mundo. Com o andamento desse anime, esse protagonista acaba indo para a cidade grande junto com a sua guardiã. Lá ele acaba arrumando trabalhos inteligentes e começa a se envolver em vários problemas envolvendo meninas fofinhas e caras fortes. Até o final do anime, o personagem principal do anime acaba recuperando suas memórias e são essas memórias que fazem ele se encaixar perfeitamente aqui nessa lista. Esse aqui é um anime que se passa em um mundo onde o hiper espaço desconhecido foi aberto sobre o Pacífico. Eu prefiro chamar esse hiper espaço desconhecido de CK Reverso. E CK Reverso é quando criaturas de outros mundos conseguem vir para o nosso mundo através de algum tipo de portão. No nosso planeta tem algo muito parecido, tipo a Área 51 lá está cheia de alienígenas presas e tal. Como eu acabei de explicar para vocês, o mundo desse anime está conectado com um mundo de CK cheio de fadas e monstros. O anime vai seguir a vida de um cara que trabalha prendendo traficantes de coisas ilegais. No primeiro episódio, esse personagem principal acaba tendo seu parceiro morto por um alienígena. O alienígena meio que possui um traficante, como ele fez isso eu não sei. Eu só sei que o personagem principal vai ficar doido para se vingar. E para se vingar, ele vai ter que descobrir qual é o alienígena que estava controlando o cara que matou um amigo dele. Daí para encontrar esse alienígena, o cara vai ser obrigado a trabalhar junto com uma alienígenazinha super forte. Alienígena eu chamo porque eles vieram de outro mundo. Enfim, esse é um anime muito brabo que saiu lá em 2019. Acho ele bastante desconhecido, então tá aí uma ótima recomendação para você pegar e assistir. Esse aqui é um anime que se passa em um mundo cheio de guerras e conflitos. Na atualidade desse mundo, os humanos usam seres humanoides para causar muita destruição. Algo belíssimo. O personagem principal desse anime vem em uma ilha cheia de militares. Ele estava vendo sua vida agitada de bolsa, sem ter que guerrear com ninguém. Até que certo dia ele acaba a receber um poder estranho. Quem deu esse poder para ele foi uma menina de cabelo branco. E esse poder faz com que ele se torne um tipo de humanoide branco que mal controla seu próprio corpo. Ao se tornar isso, ele acaba ganhando poder para lutar contra esses seres humanoides que são usados em guerra. E depois de se transformar nessa merda doidona, ele só consegue voltar a sua forma humana por causa de uma menina. Porque no Japão só existe mulher para ajudar o homem. Essa menina pega esse cara, leva ele para uma nave espacionave. E quando ele chega nessa nave, ele começa a descobrir mais coisas sobre os seres humanoides. Ele também começa a descobrir sobre o seu novo poder, que é basicamente um tipo de ser sobrenatural que está dentro do corpo dele. Com o andamento desse anime, esse cara vai ser obrigado a salvar várias pessoas usando esse poder. Vai rolar muita coisa. Um anime muito bom, com uma história muito legal, cara. São vários episódios, recomendo demais que você assista cada um deles. Esse aqui é um anime que segue a vida de um cara que nasceu ao mesmo momento em que uma estrela cadente brilhou para os deuses. O cara cresceu, ficou todo bonitão. E com 12 anos de idade, ele já foi fazer um teste para se tornar uma entidade divina e imortal. As cenas que vocês estão vendo aí já são da segunda temporada, então ele já estava todo realizado na vida dele nisso aí. Na primeira temporada, vocês pegam um menor com 12 anos de idade, mais bonito que eu. Lembrando aqui que esse personagem aqui não é um humano comum. Além dele ser dotado de uma grande inteligência, o cara também é surtudo e muito forte. Logo no primeiro episódio, o cara já começa a se destacar no meio de todas as crianças de 12 anos de idade que estavam fazendo teste. E depois de quase um mês fazendo os testes para entrar no tal do clã divino, que é dar imortalidade para todo mundo, ele acaba sendo recusado por conter um poder especial demais. O poder dele é tão lendário que ninguém mais sabe como treinar alguém com esse tipo de poder. A sorte dele foi que ele ganhou uma moeda ancestral ajudando uma certa garota. Graças a essa moeda, ele pode realizar um único desejo. Eu desejaria 4 centímetros a mais. Mas ele desejou mesmo foi se tornar um deus. Como ninguém realizou o desejo dele, ele desejou ser imortal. Novamente ninguém realizou. Daí ele acaba pedindo para se tornar um aprendiz de imortal. Finalmente o pessoal aceita o pedido dele e ele começa a treinar para se tornar... E ele começa o seu treinamento para poder usar os poderes divinos e se tornar um ser imortal. Mesmo que a galera não queira que ele se torne isso. E esse aqui é um anime que segue a vida de um menor que girou para uma estrela cadente, mano. Quando eu era um Zé Bostinha, eu olhava para a estrela e pensava... Que um dia eu me case com uma gostosa. E tipo, meu sonho se realizou. Então, olhe para as estrelas e peça o que você quer. Mais diferente de mim, esse cara prometeu que ficaria do lado da justiça e defenderia os mais fracos. E simplesmente é isso que dá. Você ficar assistindo Boku no Hero Academia aos 10 anos de idade. Boku no Hero Academia e Onim para ser assistida aos 25 ou aos 18 igual eu. Mesmo tendo esse voto, o cara não cumpriu a promessa. Tudo isso começou depois que ele viu um amigo dele morrer. Aí ele deixou de ser um menino do bem, mano. Mesmo que ele visse alguém na miséria e tivesse poder para ajudar essa pessoa, ele não fazia nada em relação a isso. Os dias de viver a vida somente para si mesmo terminam quando ele é forçado a lutar contra outro colega de classe que tem poderes semelhantes ao dele. Porém, o cara tá todo despertadão, todo blindado e ele tá só na merda. No meio dessa luta, ele vai ser salvo por uma garota que também tem poderes estranhos. A garota revela que os poderes dela vêm de uma criatura conhecida como Capetão. No anime, esses Capetões são retratados como parasitas que concedem ao usuário habilidades especiais. O preço para esse bicho te dar essa moral é chupar lentamente a sua vida. A garota ajuda o personagem principal a despertar completamente o seu Capetão. Tudo isso para que ele possa morrer mais rápido. Seja lutando ou tendo a sua alma sugada. Aí depois que o cara desperta o poder dele, ele volta a ser santo. Tenta ajudar as pessoas de novo, tá ligado? Como se fosse um herói. Enfim, mais um anime aí legal para você assistir. É meio antiguinho, mas ele é bonzinho. E tá aí um anime de porradaria que se passa no ensino médio. Todo mundo sabe que o ensino médio é um lugar muito top, onde você curte bastante sua vida, estuda, se prepara para poder sofrer mais ainda no futuro. Porém, para o personagem principal do anime e o seu melhor amigo, o ensino médio significa cair na porrada, cair na porrada e cair mais na porrada. A felicidade do personagem principal acaba quando ele descobre que o lugar para onde ele acabou de se transferir é o pior lugar para você cair na porrada com alguém. Tipo, ao invés das pessoas se concentrarem em assuntos básicos como matemática e história, as pessoas se concentram em reviver as artes marciais do Japão. Por causa disso, vários lutadores fortes estão perambulando por essa escola. Logo no primeiro episódio, esse proto acaba levando uma surra de uma galera e tal. Com o andamento do anime, ele começa a treinar para ficar mais forte, daí ele vai conseguindo ficar muito mais forte. Mas o amigo dele começa a ficar para trás, mano. Muito triste. Com o andamento desse anime, esse cara vai demonstrar que ele tem um poder que somente ele tem. E isso explica o fato de uma garota ficar apaixonada por ele no primeiro episódio, ficar seguindo ele durante o anime, então tentando ficar com ele. E o cara fugindo, mó, mó, mó otário. O cara é protagonista, né? Então tem que ter poderzinho especial. Enfim, assista esse anime até o fim e veja o protagonista fraco conquistando o respeito das pessoas, mesmo sem usar as artes marciais. Resumindo, um anime onde todo mundo treinou é forte porque treinou e chega o cara aqui, ó. Eu tenho protagonismo, pan, em um dia eu fiquei mais forte que todos vocês, é isso. E finalizando esse vídeo aqui com uma garota que sonha em ser livre. E ela só tem esse sonho porque ela é um ser especial, que nasceu em uma família cheia de retardados que não deixam ela ser independente e viver desprotegida. Tadinha, queria pular no valão e morrer de doença, mas não pode, a família não deixa. Por causa dessa sua infância protegida de pular no valão, solitária, sofredora e recebendo tudo que tinha, dinheiro, pixa a todo momento, ela acabou se tornando uma menina que reclama de tudo. E ela tem a mania de falar um montão de coisa ruim pra qualquer tipo de pessoa. Mimada. Logo no início do anime, ela consegue sair pra viver sozinha. Porém, para morar sozinha, ela terá que morar em uma mansão chamada Ayakashi Han. Nessa mansão, somente as pessoas que fizeram uma prova muito rigorosa podem viver. Cada morador dessa mansão é acompanhado por um agente do serviço secreto. Mesmo a protagonista tendo rejeitado a companhia do serviço secreto, ela vai acabar se encontrando com seu agente nessa mansão. E o cara que vai proteger ela é uma lenda também. Porém, ninguém sabe sobre isso. Outra parada muito louca nesse cara que vai proteger ela é que ele é um cara muito bonito, carinhoso. Porém, ele é submisso demais. Ele curte dar uma de cachorrinho. Logo no primeiro episódio, o cara já realmente se oferece para ser o cachorrinho da garota. Enfim, esse é um anime cheio de pessoas com poderes sobrenaturais, engraçado, divertido, cheio de censurro pra mim, cheio de personagem poderoso que vale a pena demais ser assistido. Enfim, galera, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like. Seu like é bastante importante para ajudar aqui o canal. A sua inscrição também. E é isso. Um grande beijo para todos. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Tchau. E até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve. Se pá, daqui a dois ou três dias como sempre. Beijo. Fui.